O que foi? O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está lá em cima em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. Está quase chegando. Espera só ter ver a vista, Lara. Pegue a minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. Mas neve descendo daqueles picos não é nada bom. A trilha sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Ok. Vamos com calma. Esse vento é absurdo. Precisamos seguir em frente. Olha, mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Merda! Está tudo bem? Eu pisei em falso. Mas eu estou bem. Nossa. Essa foi por pouco. Para! Você está bem? Jonah! Eu estou aqui! Eu vou descer para te buscar! Não! É muito arriscado. Eu consigo escalar de volta. Tem certeza? Fica aí! Fica aí! Eu preciso saltar para o outro lado. Isso! Isso! Vamos lá! Segura a minha mão! Peguei você! Merda! Agora é a hora, mulher. Vai acabar de causar um infarto. Está tudo bem? Tá! Vamos em frente. Vamos ter que passar por tempo. nada mal. Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caverna. E aí? Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Esse seria o tipo de fim de mundo onde eu esconderia. O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Jonah. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o turno. Tudo bem. Vamos ver o que tem mais cima. Aqui parece bem sólido, mas fique perto da parede. Tudo bem. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Fique atenta para o chelo caindo. Zé, pronto? Vamos lá. Vamos devagar e com cuidado. Fiquem comigo. Cuidado! Merda! Essa foi por pouco. Pulei antes? Isso. Vamos devagar e com cuidado. Fiquem comigo. O todo! Merda! Essa foi por pouco. Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo. Amei! Eu vou te dar um pouco de folga. Eu vou te dar um pouco de condenação! Eu vou te dar um pouco de é ruim! Há! Jona! Conseguimos! Eu tava indo às ruínas! Meu Deus! Não! Puta merda! Te peguei! Consegui! Lara! Tá me ouvindo? Vou. Vou puxar você de volta. Ai, perda! Ali! Olhe ali! Jona, rápido! E balança pro outro lado! Tudo bem, vamos lá. Lara, Lara! Lara, devolvemos o que você procura. Atua, até o que você procura. Sabi! Sabi! Volta, Jonah! Vai pro abrigo! 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 O meu pai estava certo. Lara, seu pai não...